Olá galera, beleza? Vamos gravar aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui depois do vídeo aqui no canal. Vou fazer um vídeo com formato diferente. Essa partida em si, ela foi muito boa, foi bem eletrizante, teve vários elementos legais e interessantes nessa play. E aí eu pensei em fazer um vídeo sem editar, colocar a partida inteira, né? Talvez vocês gostem ou não. Então coloca nos comentários se isso aí agrada a vocês ou não, beleza? Então isso aqui é mais um teste, porque essa partida em si, teve muitos elementos táticos que foi realmente bem interessante. Foi praticamente uma partida ranqueada dentro de uma partida MM, porque todo mundo que estava contra a gente estava realmente em um nível bem legal e foi uma play muito divertida. Então se você gostar e curte esse formato, coloca nos comentários por favor. Se você é novo, se não me conhece, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, ative o sininho para mais conteúdos, tá? E se possível me siga lá na loja da PUBG, link se encontra na descrição, certo? Vem comigo para o vídeo. Aqui do lado, vi um capazinho na janela ali, eu tô. Vem aqui, ó. Aqui tem. É que eu tô com essa arma aqui. A casa é do meu lado aqui. Vê se tem um cara ali, véi. Dois caras aqui. Aqui também tem. Tá te atirando? Sim, sim, sim. Um já foi, do lado de fora. Alguém precisa de 5x por meio? Eu. Aqui, ó. O cara chega no posto, aqui, ó. O outro tá na casa. Cadê 5x por meio? Tá no banheiro, hein. Eu acho que eu vi um passando pra aquela casinha de lá. Alguém pegou aqui pra você comer, ó. Tem um no conteneir azul. Vou por trás da casa. Nossas costas tem também. Adianta aí. Adianta aí que você encosta. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, na casa branca, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem outro aqui também. Na casinha do lado. Peguei. Boa. Do conteneir, pegaram? Peguei, peguei. Agora no meu ping. Peguei. Peguei. Foca nos caras de cima ali, rapaziada. Tem que ir igual. Tem um vertical sobrando aqui. Porra, para de pegar tudo aí, o vampiro. Porra. Dropa uma... 5x5x6 aí. Não tem, eu tropei tudo no chão. Aqui, 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 aqui. Tudo que eu tinha no chão, eu joguei aí. Quer dizer, tudo que eu tinha no inventário, eu joguei no chão. Porra, maior vampiro, maluco. Ele é muito seletivo com o loot dele. Ah, legal. Estou bem na cabeça. Vai não puxar ainda. Vai correr pra trás. Sem colete, sem capa, sem nada, filho. Tem kit? Tem um, não. Se não puxou, é só tem ele, pô. Tá lá dentro, tá lá dentro, ele. Tem um cara aqui. Aqui dentro tem um. Fiz arrumar capacete e colete, só. Tem um carro aqui, dá pra meter fuga aqui, esse pá. O cara sumiu, véi. Deve ter caído lá pra trás, lá. Subido o morro lá. Acho que você não tem visão dele, não. Não, acho que não, daqui dá pra ver se ele passa por trás. E ele também não subiu a casa. É. Só tem duas portas dele pra estar ali, a não ser que ele foi pela janela por trás. Tem um cara aqui no meu primo amarelo. Do outro lado da rua tá cheio, rapaziada. Bora, bora, bora. Lá tem, ó. Não, amarelo? É, a do primo amarelo. São duas calas diferentes. Ainda bem que não são iguais, já pensou? Não, são dois jogadores. Ah, quer dizer. Comeu um saco de cosquim, pão com bobagem, né? Preciso de um capacete. Mas cheguei lá, uns caras lá. Peguei. O cara perto daquela caixa d'água matou um saco, pegou aquele cara da casa branca lá. Tá aqui, hein? É aqui, hein? Essa casa já pode ter. Poxa. Não sei se tem cara naquela casa como... E aí, Thumb? E aí, Bruno? Sobe, sobe. Tá deitado, tá deitado aqui, tá deitado aqui. Onde? Na qual? Na do meio? Ah, não. Tava mesmo. Tem mais, hein? Tem mais, hein, rapaziada? Não, tem outra aqui com a mochila vermelha. Tá por aí. Se liga aí. Toma a puxadinha de pé aí. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui comigo, aqui perto. Chegando aí. Peguei um que eu direi, mas tem pra trás aqui, ó. Também tiro daqui, ó. Colar tu azul aí. Tem um carro aqui, é pela metade. Mais da metade aqui em cima. Esse é o cara que professou a rua, p***. Cadê o corpo dele? Aqui. Morro, lá em cima. Vamos no carro, diminuta lá. Pular diminuta, p***. Onde, onde? Lá, no pingo. Tomou lá, doeu, correu. Tem um carro branco no meio, tá? Do outro lado da rua, dá pra gente fugir nele. Ó, o safe tá batendo. Vou lá pegar o carro, hein. Tem um jeep aqui, ó. Tem um jeep, pode ser, pode ser, pode ser. Olha aqui, p***, olha que jogada, rapaz. Descronzamento seria dado aqui, p***. Arrebentamos todo mundo aqui. Opa. Você é um palhaço, cara. Na moral. Aí, ciborgue. Você que distrai a gente, ciborgue. Com a sua beleza exótica. Ciborgue, aqui a gente tá como? Igual, p***, o trio, o trio parada dura, filho. Bora. Esse ciborgue é igualzinho o leão que eu mandei no grupo. Ah, não sacanei. Coitado, leão, p***. Coitado, leão, p***. Aí é f***, né? Xingando o leão, olha o cara tá atrás do reposso aqui, olha. Melhor vender mais do que o pimento, para frenar esse carro. E aí, Santiago, será que eu dou um capim aqui, de graça, para o homem que eu perdoar um susto? Um susto não, tu vai me matar, se tu fizer isso, p***. Não mata nada, aí tem quatro. Vai nem cócega. Caramba, massa direito, hein. E aí, alguém morreu fazão, aí na frente, na esquerda, morreu fazão no vermelho. Que pano, pra frenar. Falando que vem do leão, olha. Alguém quer fazer fazão no vermelho. Olha, caiu de novo, hein. Pra andar errado, pra ver esses quadros. Quer pegar a casa aqui? Você que sabe. A gente tá fora da safe, tem que posicionar a primeira lá, vamos colar ali. Tiro lá em baixo. Quer parar em cima, ou não? Você que sabe. Você que sabe. Tá em cima da casa. Já viu lá. É bichinho. Tomou cheio de outro. É pochinho, é pochinho, mano. É pochinho, é o quê? Ele tá pela nozula. O tempo é que você está indo. Tá, cruxí, quoi. Tá. Tá, tá. Tchau. 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 Acho que. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é bom daqui, meu gado, daqui? Ô, cebão, ô, cebão. Ele estava lá em cima, olha lá. Tão bom que o dropzinho até espera nós. Tá caindo na cratera. Tá vendo? Lá aqui, ó. Só um. Passou um. Eu tinha visto só um. A gente tomou tiro desse moleque. Ih, vamos lá, vamos puxar lá. Três, 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 no mínimo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele vai ter curado, né? É. Aqui, ó. E o triplex. Triplex, cara. Na esquerdinha, já viu, Santiago? Na esquerdinha, lá no fundo. Meio aqui, ó. Tem um aqui, ó. Nesse carro. Noquei um. Ai. Carro no drop, hein. Tem... O cara lá de poxinha que agora vai vir e troza. Tem um aqui, ainda caído. Noicei. Acabou aqui. Acabou aqui. Acabou. Onde nós paríamos ali, gurizada. Tá no drop. Não. Tá aqui. Marquei. Marquei. Vai cair um lá. Não tenho gravado. Ai, morri. Tá batendo na quina, pô. Não. Seis xz. A gente vai tomar os caras lá de cima de poxinque, hein, tem que ser ligeiro aqui Tem que definir esses moleque logo Tem H não pra jogar ali, rapaziada Estão no cantinho da direita eles Vou pegar ele de cima aqui Não tá pegado Mantenha aí, mantém aí Ah, não pegou Tem dois aqui ainda Lá de cima, rapaziada Lá de cima, lá de cima Solvou um carro aqui pra nós Vamos embora, vamos embora, vamos embora Dirige aí, rapaziada, dirige aí, dirige aí Porra, ciborra, team play ciborra aqui Tu tá na escuta ainda, ciborra? Que merda Joga porra, que é esse aqui que tá na minha cara Joga por cima deles Onde você quiser isso, não te dê aí É, o fob é que a gente vai bater Tem gente lá, tem gente lá Eu não consigo mirar, tá bugado Eles diga aí por cima Afunda eles aqui por cima Noca e entra aqui neles Nocai um Tem um lá, tem um de vermelho Nocai Nocai dentro da casa marcada Já passou um por trás lá Do azul lá Do arre lá Já entrou na casa Tem cara da montanha, não dá pra parar Em cima da montanha, nossa Tem cara da nossa direita aqui? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem um carro aqui, rapaziada Nossa, o cara tá me sentindo pelo meio das árvores Quer vir aqui no carro, rapidinho Vocês aí, Gui? Quer puxar na casinha aqui de cima Aqui, ó Leva um Vai, vai, vem, vem, vem Vem Deixou pra cá Segura aí, Bruno, segura aí Não, eu tô suave aqui É Esmoca aí, Bruno Esmoca aí, esmoca aí Não precisa, não precisa Vai ter treta aqui agora Vou ficar suave Eu pego o resto que sobrar desse squad aqui Vem, porra Vem, vem, tô com o carro aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Da onde que é esse tiro? Rádio Rádio Eu tirei o pneu do carro deles, Lopo Eu tiro na cara, não sei da onde O bagulho tá doido rapaziada Vem aí Scorpion, boa tarde Joguei um lá Ó, os carros que eu vi Furei tudo do pneu deles, Lopo Pneu azul não joguei, Lopo Valeu, Luquinhas, valeu, John Valeu, Hugo Ranked não, maluco Isso aqui é MM Mas tá igual ranqueado Fiz da mira 4 pra cima, achei Tem uma 6 aqui, tem uma 6 aqui Aqui em cima A galera de gato já vai subir hein Bom Não tosei Tô vendo os caras em cima do morro Ó, já subiram já Tá no caminhão Tomei Tomei, tomei, tomei Na nossa casa, Bruno Que a gente tava antes Tomei um lá no Mercador Vão subir em cima Vão te pegar, Santiago Sai logo daí Tá na casa aqui Tem Vem minha kill lá hein Pra trás hein Segundo andar tem Não sei quantos eles são aqui hein rapaziada A gente tá fora da safe hein Deixa, safe com eles Vão ter que sair primeiro com a gente Segundo andar aqui, Bruno Tá Já tomou Viu só por enquanto Vão dois Eu vi dois Vai ter aqui fora tá Vai ter aqui fora Sim Vai, vai Fora Você consegue me passar hein Se ele tá no banheiro Tá no quarto Ele tava Ele tava bem No mercado Ele tava Na janela Ele tomou uma Tá Tô vendo Passou aqui em cima É uma De camiseta azul Tipo com Com as flores Merda Peguei Era o outro Tem cara ainda da montanha Tem cara ainda da montanha? Tem No mercado Viu Acho que é uns três que tem lá em cima Ah Porra Vem Tem os da casinha Eu preciso Tem os da montanha Próxima safe Eles vão ter Preciso pegar esse colete aí cara Esse colete tá aqui arrebentado Rachado Pega, pega Viu? Se eu não tivesse que pegar os 25 mil Magic Kit Nada disso seria acontecer né? Os caras lá em cima não param pô Senão dá pra tentar nocar um Eles tão esperando os caras das casas de baixo É, eles tão marcando os caras de baixo Tinha um lá no meu mercado Olha, ele saiu pô Será que dá tempo de subir nesse Everest? Opa, galera, vou pegar o carro Senão eu vou tomar muito gás Tem um cara aqui, amor Que louco Que louco Quase montei Eu montei Vai no topo Tomou um O cara de baixo Manda um tiro na gente Hein? Os de baixo vão ficar safe Granada Tô vendo Lá em cima Bem aqui, ó Tem um Minuto caro Eu te levanto Te levanto Fala da frente aí, Bruno Acho que eu pego ele Embaixo eu não vi ninguém Nossa, essa granada desce mais um pouco Ok, outro Boa A gente vai descer de novo, hein Se quiser descer eu fico Eu vou descer Me atiraram Me atiraram Tem uma pedra aqui, ó E a cor vai buscar lá deba Só que não é safe ainda Mas dá pra marcar eles descendo Você também Porque vai demorar muito Pra chegar no point Vem, Bruno Vem, vem, vem Vem, vem Sai um já pro gás É o cara que o Bruno tinha nocado Acho Tô correndo, tô correndo Tô correndo, tô correndo Tem costa, tem costa, tem costa Aqui Tá no laranja? É Tão aqui pela esquerda Tô correndo Vou pegar a fusca E do meio de carro, hein Vou pegar a fusca Aqui é um anel Ele ali Ele pega Ele não E a disco E a disco Tem nada pra jogar, porra Oh, rapaziada Fala cyborg Fala cyborg Fala cyborg Fala cyborg Fala cyborg Vai ficar, rapaz Fala cyborg ben Tchau, tchau.